A gente chamou aqui, em vão, alguns dias, porque ele resolveu que, tipo, acorda, toma café, tipo, almoça, na hora do almoço, tipo, janta, tipo, tira férias, resolveu viajar, o que é uma coisa inacreditável, tem um tipo de gente que faz isso, né, Débora? É. Aí ele voltou, então, pra alegria do ouvinte. Tirou férias, viajou a negócios. Viajou a negócios. Foi pra Europa, tá tudo importante. É demais, não, 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 é demais. Agora, deixa eu avisar pros invejosos, ele é nosso. Denilson, Denilson, o show, como é que você tá aí? Bom ter você aqui no estúdio. Boa tarde, ouvintes do Band News FM. Bebrinha, tudo bem? Bem-vindo de volta. A gente falou algumas vezes, deu tudo certo lá na viagem, enfim, uma parte de diversão, que foi a primeira semana lá em Orlando com a família, foi muito legal, e a segunda mais trabalho do que diversão, né, mas foi bem legal conseguir cumprir aí com a missão. E de volta ao Brasil, acompanhando, obviamente, o campeonato, não só o campeonato brasileiro, mas também a Libertadores, e essa semana é uma semana de Libertadores, momento decisivo de quartas de final, ontem a gente teve um jogo que gerou ali uma expectativa muito grande, principalmente aos olhos do torcedor corintiano, porque o primeiro jogo em casa, enfim, a Neoquímica Arena lotada, eles tinham feito a diretoria, né, as diretorias fizeram um acordo de 4 mil ingressos, né, nesse caso de ontem, para o Flamengo, o Corinthians também vai levar 4 mil, tem 4 mil ingressos à disposição para o Maracanã na próxima semana, mas o sentimento, é o sentimento de muita tristeza, de impotência, porque um 2x0 para o Flamengo jogando em casa, você perder, e da forma que foi, porque eu falo muito aqui nas colunas do Denilson nele, que não é você perder o jogo, isso é natural, faz parte, agora é da forma que você perde, ontem o Corinthians não entrou em campo, então é o que mais deixa o torcedor chateado, foi justamente o desempenho que o Corinthians teve ontem, a gente pode citar aqui alguns exemplos em relação ao comportamento, porque o Vitor, por exemplo, olhava para o banco de reserva, ele não tinha peças, não tinha ali um jogador que de repente poderia entrar e mudar o jogo, ele já volta para o segundo tempo, perdendo de 1x0, ele volta para o segundo tempo, com o Juliano no meio de campo no lugar do Michael e também o Roger Guedes, que para mim, dos que entraram, foi o que mais tentou fazer algo diferente, mas um Corinthians muito, mas muito longe do que o torcedor esperava para um jogo decisivo, né, alguns, obviamente depois que acontece, você começa, você faz uma análise, e alguns torcedores muito mais pela emoção criticando o trabalho do Vitor, o que eu não critico, porque tem ausências importantes aí do time, ontem, por exemplo, quando ele perde o Michael, o Corinthians fica muito frágil no setor de meio de campo e aonde foi o ponto forte da equipe do Flamengo, que para mim tem dois jogadores que voltaram, um não oscilou, o outro oscilou bastante, que foi o caso do Everton Ribeiro, e ontem esses dois jogadores deitaram, Arrascaeta, que para mim é um jogador, enfim, ontem o Tite estava lá, assistindo o jogo junto com o César Serumpaio, e aí na transmissão falaram, poxa, quem será que ele está observando? Falei, eu Arrascaeta, mas infelizmente não pode ser convocado, obviamente, mas é um jogador que vem fazendo a diferença, e hoje a gente tem um outro jogo, que a Band News FM vai transmitir a partir das 9 horas da noite, que é um jogo também que chama muita atenção, dois cenários diferentes, um Palmeiras que vive uma situação extremamente confortável dentro da Libertadores, melhor campanha, joga fora de casa contra o Galo, e o Galo, ausências do Arana, por exemplo, o Alan que foi expulso na última partida, da Libertadores, então não joga, deve jogar ali o Otávio junto com o Jair no meio de campo, e tem aí o segundo jogo nessa volta do Cuca, o Cuca perdeu no Campeonato Brasileiro por 3x0 por Internacional fora de casa, então também chega com uma responsabilidade gigante, porque precisa fazer o resultado, porque o Palmeiras decidiu no Allianz Parque, o Palmeiras teve nos últimos confrontos, são 3 confrontos, o Palmeiras não conseguiu ganhar lá, porém conseguiu a classificação, ou seja, o Palmeiras sabe jogar, não nessa ocasião agora, mas sabe jogar com o regulamento debaixo do braço, empatou aqui, empatou lá, classificou, acabou sendo campeão da Libertadores, acho que o Palmeiras tem que jogar o jogo, partir para cima, aproveitar o momento de desconfiança da equipe do Galo, para tentar fazer um resultado e trazer o jogo para decidir no Allianz Parque na semana seguinte, e lembrando que também tem São Paulo e Ceará, hoje no Morumbi, São Paulo e Ceará hoje, isso, São Paulo e Ceará também jogam hoje pela Sul-Americana, e lembrando que o Ceará tem a melhor campanha da Sul-Americana, da história da Sul-Americana, então vai ser um jogo bem difícil para o São Paulo, dito isso, bem-vindo de volta, volta amanhã, né, amanhã ou vai viajar de novo, amanhã e sexta nós estamos aí, você vai almoçar ou vai jogar? Agora eu vou ir cortar o cabelo, que amanhã eu tenho uma gravação e eu preciso estar tinindo, vai cortar? Que cabelo? Três milímetros, três milímetros, vou passar a maquininha um alta, e fazer o pézinho, tá bom, amanhã estamos aí, show, beijo, tchau gente, valeu.